Olá, Marombeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e este mano aí na sua tela é o campeão do Toronto Pro Show 2018, Terence Ruffin, ou Ruff Diesel, que é assim que ele se apresenta em suas próprias redes sociais. Ele foi um competidor da Classic Physique, que tirou o seu Procard em 2014. Em 2016 ele participou do Mr. Olympia. Em 2016 ele ganhou duas grandes competições, uma delas o Tampa Pro, que é uma competição bastante prestigiada na América. Em 2016 ele ficou em nono lugar no Mr. Olympia. E em 2017 ele ficou na sexta colocação na Classic Physique do Mr. Olympia. Uma colocação que serviu para vencer Sadikão, nosso brother, que ficou na sétima colocação, infelizmente. Esse aqui é um mano novo, ele tem 25 ou 26 anos mais ou menos. Eu não tenho certeza desse dado, porque nas fotografias parece que ele é um cara mais alto, né? Mas a biografia que eu tive acesso dele aqui agora há pouco, é que ele tem em torno de 1,65m. Eu achei pouco, mas foi o que eu tive acesso. Se você tiver aqui algum outro dado, pode publicar aqui, mas um dado de acordo, tá? Não o que você acha. Porque nas fotografias fica difícil saber a altura dos caras, ainda mais porque a foto é feita de baixo. Então ela alonga um pouco o shape do mano, isso é normal. Considerando então que ele tem 1,75m, parece que ele compete aí com 70 e poucos quilos. Mas o que nós viemos falar sobre isso, sobre ele, é que montes de vocês me marcaram na publicação do Milo Sarsev, que é um competidor da Open na década de 90. E ele também é coach de bodybuilding. Hoje em dia ele publicou o vídeo do Rough Diesel posando. Cara, realmente incrível, sensacional. Um monte de gente me marcou nessa publicação e também me mandou directs a respeito disso. Antes de eu colocar aqui o vídeo das poses, é interessante falar sobre como ele posa. Vocês vão ver aqui no vídeo, ele sempre dá uma paradinha. Ele espera o fotógrafo bater a foto, ele não faz aquelas poses desesperadas. Não, não é nada disso. Ele faz o negócio com calma, ele sustenta as poses durante alguns segundos. Não é preciso sustentar uma pose mais do que dois segundos. Mas tem gente que fica assim um quinto de segundo na pose e já parte para uma transição. Essa coreografia que a gente vai ver, olha só essa pose aqui. Uma pose de Classic Physique, uma pose normal. Vocês vão falar, ah, ele está sempre torto, está sempre envergado. Mas essa é a ideia, é para dar de uma certa plasticidade a pose. E todas as poses são dignas de esculturas, como se você fosse uma estátua. Você não, né? Você aí, né, Rough Diesel? Se você estiver ouvindo, então é você, né? Nossa, que confuso. Então vocês vão ver que ele sempre posa como uma estátua. Ele está sempre reto. É sempre importante ver que há um alinhamento de cabeça, de quadril, de calcanhar, de tudo. Como se passasse uma barra de ferro aqui no meio do mano. Por quê? Porque a estátua não está caindo para frente, não está caindo para o lado. Se você colocar ela em pé, ela vai permanecer de pé. Uma crítica, duas críticas, né? Ele não sorriu praticamente hora nenhuma na apresentação. Acho que sorriu uma vez só. Mas isso não é propriamente uma crítica, é só uma colocação. Mas a única crítica, a única colocação que eu tenho para fazer ruim sobre este mano é que estava mascando chiclete, né, na apresentação. É normal você estar indo backstage, sem beber água, mascando chicletinha e tal, tudo certo. Só que é quase que impossível você controlar a sua mandíbula a não dar umas mascadas, assim, no meio da apresentação. Isso tira ponto? Não, obviamente que não. Eu estou falando isso porque fica esteticamente menos agradável ver um mano ruminando que deu uma vaca no palco, sendo que ele podia estar ali ou sorrindo ou com as suas mandíbulas paradas. Eu já vi isso acontecer com vários outros atletas. É um erro besta, mas não é uma coisa que despontua e nem nada disso. É uma questão apenas estética para quem está assistindo. Que é o nosso caso. Olha aqui, ó. Perfeito alinhamento dos cotovelos na mesma direção. Até esses dedinhos caídos aqui, eu tenho certeza que isso foi calculado. Isso aqui são muitas semanas de estudo e de ensaio, como ele mesmo disse nas postagens que ele fez no Instagram. sempre com a coxa à frente, muito volumosa. Um cara a se ter em conta. Já tentando fazer aqui uma previsão da competição Mr. Olimpia, que vai acontecer no segundo final de semana do mês de setembro, não acho que ele pega top 3, não. Acho que ele pode ser que melhore a colocação, até porque ele ficou na sexta colocação e Dani Hester, que foi o campeão de 2016, quando a categoria foi lançada, ficou uma posição na frente dele, na quinta colocação. E Dani Hester não tem shape para estar ali, talvez entre os 10, mas não entre os 5. E muito provavelmente Dani Hester deve cair um pouco mais de rendimento esse ano, não por culpa dele, por causa das novas exigências da categoria. Olha aqui que pose marcante, ó. Um mano pensador, aqui ó, com a mãozinha no coração, um negócio, uma coxa forte pra caramba, cintura fina, um exímio posador. E aqui no canal dele, no YouTube, você pode acompanhar essa apresentação que a gente vai colocar agora. Ele tocou um Survivor na coreografia. E a coreografia, ela é baseada nos tchãs da música. Então a música faz um tchã e ele faz um movimento, entendeu? E os caras que filmam também parecem que tem Parkinson, né? Pra vocês não compram um Steadcam, um estabilizador, deve custar uns 200 dólares só isso aí na América ou menos. Eu investiria num negócio desse para poder fazer vídeos em condições se eu participasse da filmagem dessas competições. Vamos dar uma olhada então, ó. Sempre ele dá uma paradinha, transições calmas, uma mascada no chiclete, puxa a perna, tempo para o fotógrafo. Olha que maravilha. É isso aí. Não precisa ficar fazendo poses desesperadas, sai correndo e bate aqui, bate ali, não. Transições muito bem feitas, um shape impecável. Não acho que tem condições, que nem eu falei, de avançar muito, mas possivelmente aí um top 5 no Olimpia, né? Vai ter que passar por Arashi Habar, vai ter que passar pelo próprio campeão da categoria Brian Wansley. Eu acredito que vai dar trabalho, mas não vai ser tanto trabalho assim. A categoria ainda está em mutação, né? Como a gente falou. Mas provavelmente aí um top 5 para Ruff Diesel. Poses impecáveis, sem desequilibrar, tudo muito ensaiado. Puta que pariu. Faça isso. Não faça como eu fiz e invente coisas. Copia o Ruff. Se você vai competir na Clássica e não sabe o que fazer, copia a Ruff Diesel que você com certeza vai se sair muito bem. Eu vou deixar o link dessa apresentação aqui para quem quiser assisti-la no próprio canal do Ruff Diesel. Vai estar isso aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, galera. E no aguardo dos vossos comentários refinados. Valeu!